Quantas vezes você tem que ativar a emoção? Essa pessoa está fazendo essa pergunta em relação a quando você está visualizando e cocriando o seu sonho, quantas vezes você tem que ativar a sua emoção? E hoje começa o nosso primeiro Gamonal Responde. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei às pessoas se você estivesse frente a frente comigo, o que você gostaria de saber? E aí nós recebemos dezenas e dezenas de mensagens. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também, pode perguntar qualquer coisa que você queira. E me segue no Instagram, Luiz Gamonal. Eu vou ter o maior prazer em receber você lá. Tem muito conteúdo lá, diferente daqui do YouTube. Então já curte aqui, compartilha e segue a gente aqui também. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve para você receber todos os vídeos, todas as notificações, tá bom? Então vou começar com a primeira pergunta que nós recebemos lá. Olá, como foi o seu despertar da consciência? Ainda está sendo. Não foi, não é um processo onde você termina. Não é uma coisa onde você expande a consciência e puff, me iluminei, já sei tudo. Nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Isso é um processo eterno. É um processo onde eu vou eternamente experienciar, eternamente evoluir e eternamente contribuir. Nunca vai chegar um momento onde você vai falar assim, eu já sei tudo, já experimentei tudo, já contribuí tudo que podia contribuir e já evoluí tudo que tinha para evoluir. Não preciso fazer mais nada. Não existe esse momento. É uma evolução eterna, é um processo eterna. Mas, aonde deu o meu gatilho que me estimulou a crescer cada vez mais, eu venho tentando crescer no meu livro, até explico com mais detalhes isso, mas eu venho tentando entender o que é a vida desde os 10 anos. Eu já tinha essa necessidade de entender o quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e etc. Mas, há 5 anos atrás, foi o que realmente deu um estalo assim, onde eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais, e que foi uma evolução mais rápida, uma expansão da consciência mais rápida. Mas é um processo que vai ser eterno, foi e sempre será, tá bom? A próxima pergunta é, qual a dica para emagrecer e como começar sem passar fome? A melhor dica que eu daria é o que eu fiz, porque eu emagreci 14 quilos em 8 semanas, foi fazendo low carb. A grande questão é você conseguir alguém, ou algum lugar, que tenha uma alimentação low carb verdadeira. Porque tem muita receita, muita coisa na internet que não é de verdade, que não é low carb, ou seja, que não tem baixo carboidrato. O grande problema da maioria das pessoas hoje é a alimentação suja com excesso de carboidrato, com excesso de açúcar, com excesso de pico glicêmico que acontece quando você come mal. E isso foi o motivo de eu ter criado, por exemplo, o Empoderadamente Magra. Se você clicar aqui no link abaixo, vou deixar um link aqui para você, para que você possa acessar o nosso site, lá eu criei um curso com inteligência emocional e a parte nutricional comprovadamente, comprovado cientificamente, onde você pode emagrecer quantos quilos você desejar com saúde e de forma segura. Onde você vai ter muita receita gostosa, prática e fácil de fazer, para que não seja um processo de restrição, onde você não possa comer coisas como hambúrguer, pizza, refrigerante, coxinha, sabe, biscoitos, cajuzinho, doces, etc. Chocolate, barra de chocolate ensina a fazer uma barra de chocolate gigante. Só que tudo isso é feito com ingredientes específicos, com baixo índice glicêmico. Então, para você emagrecer e começar sem passar fome, eu diria que, com certeza, de longe, a melhor dieta, a melhor coisa, e por experiência própria e por experiência de centenas de alunos que eu tenho, com certeza, com a low carb, sugiro você a fazer o curso Empoderadamente Magra, que já é validado, já é experienciado, tanto por mim, quanto por essas outras pessoas. Tá bom? Vou deixar o link aqui. Se você tiver interesse, é só estudar lá, dar uma olhadinha, tá numa promoção incrível esse mês, e aproveitar. Espero que você emagreça e seja espetacular. Tá bom? Próxima pergunta. Quantas vezes você tem que ativar a emoção? Essa pessoa tá fazendo essa pergunta em relação a quando você está visualizando, e cocriando o seu sonho, quantas vezes você tem que ativar a sua emoção? E a resposta é uma vez. Você ativou, é como eu gosto de dar, fazer a analogia do sexo, né? Do orgasmo. Você teve orgasmo uma vez, engravidou, acabou. Agora, é fazer o que precisa ser feito pra receber essa criação que vai vir pra sua vida. Você não precisa ficar tendo de novo, de novo, de novo. Claro que você pode ter de formas diferentes, então você já visualizou alguma coisa que você deseja, e teve a emoção de já ser real, você não precisa mais fazer, ficar tendo aquela emoção daquele mesmo jeito, daquela mesma coisa. Mas você pode ter com outras visualizações. Vamos supor, eu quero ter uma casa. E aí você se visualiza ganhando a casa, ou estando dentro da casa, etc. Aí você pode pegar e fazer uma outra visualização, recebendo seus amigos dentro de casa, e sentindo que é real, sabe? Você vai fazendo isso todos os dias, visualizando, visualizando, que isso vai se tornar cada vez mais real. Outra pergunta. Me fala do percurso. Houve algum momento em que você achou que não ia conseguir? Você tenta, tenta e não vê nada? Sim. Muito. Antes de eu ter esse impacto emocional que aconteceu há cinco anos atrás, eu tava exatamente assim. Minha vida toda tava uma porcaria em todas as áreas da vida. tava tudo ruim e parecia que por mais que eu tentasse, eu forçasse, parecia que eu tava sendo punido por alguma coisa e nada dava certo. É desesperador. São momentos onde você tem que parar, parar de reclamar, parar de sofrer, parar de olhar pro problema e procurar entendimento. foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu estava sofrendo, quase morri e aí eu comecei a estudar, eu comecei a procurar através de uma pergunta que eu ouvi na minha mente, eu estava reclamando com Deus e falando que a minha vida tava toda porcaria. E aí nesse momento eu ouvi uma voz na minha mente, pode ser Deus, meu eu superior, tanto faz. O importante foi que funcionou e que perguntou o seguinte, a sua vida toda tá uma porcaria? O que é a vida? E foi daí que surgiu todo o conhecimento pra escrever Segredos da Vida, As Regras do Jogo. Através de uma pergunta de Deus ou do meu eu superior, acabou surgindo essa vontade de entender o que é a vida. Se você está passando por dificuldades, é porque você não entende alguma coisa. Então você precisa entender, você precisa estudar e não ler o livro, você precisa de livros que façam você compreender. E foi por isso que eu escrevi Segredos da Vida, que na verdade eu não escrevi pra vocês, eu não escrevi pras pessoas, eu escrevi pra mim mesmo, eu escrevi pra eu entender qual era o processo da vida, o que que tava acontecendo, por que que eu sofria tanto, como que funciona, eu atraio as coisas ou não, eu cocrio, eu tô aqui pra sofrer, eu sou um mero mortal, um bostim aqui, e aí tem Deus lá que me pune, é assim que a vida, era isso que eu queria conhecer, e no momento que eu conheci, minha vida explodiu em todas as áreas, em todos os aspectos, em todas as nuances da vida, comecei a ter uma vida espetacular, que é a vida que eu prego pra vocês, que é a vida que eu quero que vocês tenham também, porque é algo, quando a gente tá nesse momento, é inimaginável, quando a gente tá sofrendo, quando a gente tá mal, é inimaginável, então, eu quero passar essa minha experiência pra vocês, de estar assim, de tentar, tentar e nada, sair do lugar, e mostrar que existe uma vida espetacular, não só boa, espetacular, uma vida incrível, que faz com que você experiencie essa vida de forma magnífica, a próxima pergunta é, minha vida não anda, estou perdida e desanimada, por onde começar? Começar por dentro, tudo do lado de fora, é apenas um reflexo, do que tem dentro de você, então você precisa primeiro, se conhecer, mudar o seu interior, pra que reflita do lado de fora, aquilo que você tem, assim como você pensa, no fundo do seu coração, assim você é, procurai primeiro o reino dos céus, e todo o resto lhe será acrescentado, ou seja, o reino dos céus, está dentro de você, se você mudar a sua essência, se você entender, quem você é, entender o seu propósito de vida, entender o que você está fazendo aqui, quais são os seus dons, seus talentos, sua personalidade, entender quem é você verdadeiramente, vai começar a ficar muito mais fácil, porque você vai ter um norte, um guia, e aí você vai arrumando, cada área da sua vida, espiritualidade, saúde, relacionamento, e área profissional, no momento que você equilibra, essas quatro áreas, você tem uma vida, espetacular, ou seja, se você elimina, os problemas, e as dores, sempre vai ter obstáculos, na vida, porque, cada dor, e cada obstáculo, faz com que você cresça, é um chamado para evolução, tá, sempre vai ter obstáculo, mas no momento que você elimina, a maioria dos problemas, que você tem na sua vida, o que sobra? Uma vida espetacular, uma vida feliz, uma vida alegre, uma experiência gostosa de estar, que é o que a gente está fazendo aqui, experienciando a vida física. Legenda Adriana Zanotto